POSITIDO Tudo que vivo sinto e se sinta ainda vivo Tu és meu motivo, é por ti que eu mantenho vivo É por ti filho, fonte de vida, meu sorriso e tu sorriges Como se soubesses que preciso disso, olha em frente Luto pelo sonho de mudar o mundo, para que sigas teu caminho E sejas feliz no fundo, é só isso que eu desejo Que iluminas quem te segue, ajudes quem me precisa Marco, aquele que não se perde, não me é coragem Sei-te da força que transmites, protege quem tu amas Teu sorriso depende disso, é de ti que eu preciso E tu de mim precisas, contigo eu estou sempre Não importa aquilo que vivas, o que digas, o que faças Onde quer que estejas, porque pai é isso mesmo É fazer com que sejas mais feliz possível O mais feliz do mundo E se alguém te fizer mal, eu juro que eu o destruo O que eu sinto por ti, é infinito com muito brilho Eu amo-te de verdade e por ti eu faço tudo Filho, eu vivi nas sombras para te poder gerar na luz E batizei-te com o meu nome, a força que conduz A força da mudança que nem o mar nem o vento Leva a firmeza de nosso ser, é isso que nos eleva O degrau seguinte, ao patamar acima O teu currimão sou eu e não importa o meu clima O meu currimão sou eu e não importa o meu clima Traz o teu destino e o pai vai ajudar-te Acredito em ti em minuto e ama-te primeiro Conserva a tua pureza e ser sempre verdadeiro Ser diferente filho, ser sensível não é vergonha Um homem chora sim, também sente e também sonha Por isso luta, ambiciona, escuta, tenciona Tens um papel em branco, só tens que encher a folha Tu és livre como um pássaro, não deixes que te prendam Voa alto e não temas, nem tentes que te entendam E se hoje não se adormecer, é para te poder dar O que eu nunca pude ter, amor não te vai faltar Levo-te no coração, para onde quer que vá Amar-te aí para sempre, meu pequeno do papá Ainiza o meu falocão cm, não deixes que te prendam Amar-te aí para onde eu sei Obrigado.